Olha, é só ouvir algo que nos deixa envergonhados, dá um fora, pronto. O rosto fica vermelho, como se estivesse pegando fogo, incontrolável. Tem gente que não liga, leva na esportiva, mas outras pessoas sofrem justamente porque é impossível evitar. Bochecha corada e sensação de desconforto. Quem nunca ficou vermelho por timidez ou por ter falado algo fora de hora? Uma vez eu estava atendendo uma cliente e ela era meio fortinha, né? Eu pensei que ela estivesse grávida, eu falei, ah, você está esperando o neném? Ela falou, não, é gordura mesmo, né? Aí não tem jeito, né? Pronto, eu cheguei atrasada num evento. Muito chato, né? Nunca tinha acontecido isso, acho que eu fiquei roxa, nem vermelha. Ficar vermelho é algo que as pessoas temem porque é impossível controlar. E para piorar as coisas, o simples fato de alguém dizer que o outro está vermelho, mesmo que não esteja, é o suficiente para induzir o processo. Quando as pessoas falam, ah, você está vermelha, aí você fica mais vermelha ainda. As emoções fazem parte do sistema nervoso autônomo e não temos controle sobre ele. Quando ficamos envergonhados, o cérebro libera adrenalina, substância que aumenta os batimentos cardíacos e a pressão arterial. O corpo entende que existe algo estranho e manda mais sangue para o cérebro. Daí, ficamos vermelhos. Eu queria esconder, eu não queria ficar vermelha, isso me incomodava. E aí eu descobri que não tem jeito. Então, eu até sinalizo, ó, estou vermelha porque estou nervosa e vamos em frente. Mas se alguns passam por isso com tranquilidade, outros têm grande dificuldade de lidar com a questão e até precisam de acompanhamento psicológico. A gente vai recuperar isso na história de vida da pessoa, na família de origem, as experiências que ela teve, que construíram essa vulnerabilidade à ansiedade social. Por que a pessoa, para ela é tão importante a avaliação do outro, porque é tão importante que ela se sinta aceita. Esse especialista dá dicas para a superação desse problema. Pensar o perfeccionismo, repensar a questão do perfeccionismo, da tolerância ao erro, para aprender a experiência de que a gente pode errar, cair e levantar.